Galera, preste atenção no Monkey e na Chanel, cara Não é porque a produção é minha não, mas olha que espetáculo que eles estão, cara Olha só, fibrado, olha a Chanel, cara Rapaz, dá orgulho de ver, viu? Os bichos tão bonitos, viu? Valeu, galera, The Best Bull Canyon Em breve, novidades